Neste ano, completamos 40 anos de existência e queremos celebrar as parcerias e o trabalho árduo de cada um que ajudou a construir essa história tão bela. Nosso compromisso é usar a tecnologia para facilitar a vida das pessoas e garantir excelência em qualidade, inovação, praticidade, comodidade e proteção. Mas nada disso seria possível sem a contribuição dos nossos 200 mil pontos de revenda e instaladores e dos nossos mais de 500 distribuidores. E se hoje somos a maior indústria de automatização de portas, portões e cancelas da América Latina, devemos isso também a você. Temos orgulho de ser uma empresa 100% brasileira e de estarmos presentes em mais de 50 países, levando ao mundo tecnologia de ponta e produtos desenvolvidos no Brasil. Queremos continuar levando soluções inovadoras até a sua casa e empresa. PPA, abrindo passagens para o futuro.